Olá meus consagrados e consagradas, como é que vocês estão? Estamos aqui dando início a mais um conteúdo com informações atualizadas simplesmente sobre o maior time de Minas Gerais. Antes de começarmos o nosso giro de informações, eu peço a vocês que deixem aqui o seu gostei e que também se inscrevam no nosso canal porque sua participação é de extrema importância para nós. Agora família, já de cara, a gente vai falar sobre o possível novo clube do ex-treinador do Cruzeiro, Paulo Pesolano que está sendo convidado a trabalhar no Real Valladolid da Espanha. Para quem não sabe, ontem o Real Valladolid deu um baita de um vexame, perdendo de 6x0 para o Real Madrid. Menos mal que era o gigante Real Madrid, mas mesmo assim caiu muito mal internamente tanto que o seu treinador foi demitido após a partida. Só no primeiro tempo o Real Valladolid tomou 4 gols e mostrou um sistema defensivo muito, muito mal organizado. E a demissão aconteceu naturalmente. E agora na Espanha é falado que Paulo Pesolano é o grande favorito para assumir o Real Valladolid. E eu vou dar uma dica de parceiro, porque eu gosto do Pesolano, eu gosto muito do Pesolano. Então uma dica de parceiro para o Pesolano. Pesolano, não pega essa bomba para a tua vida não. Eu estou aqui há muito tempo avisando que o trabalho no Real Valladolid é muito ruim durante essa temporada. Reformou a infraestrutura, deixou tudo bonitinho, nível primeira divisão, mas o time mesmo que é bom é fraquíssimo. Eles montaram um time realmente para brigar para não cair. E sabe quantos pontos o Real Valladolid está na zona de rebaixamento? Olha só, apenas um ponto. O Real Valladolid só não cai por um milagre, porque tem o Valencia ali, tem o Elche também tentando brigar para não cair. E aí por um pontinho só, neste momento o Real Valladolid não está na zona de rebaixamento. Hoje o grande favorito é o Paulo Pesolano para assumir, até porque tem a confiança da equipe do Ronaldo. Mas fica a minha dica para o Pesolano. Pesolano, aproveita mais suas férias, espera acabar a temporada europeia e pegue um time em início de trabalho. Pegar o Real Valladolid agora, meu amigo. É difícil demais. É um time fraco e ainda assim vai enfrentar equipes de nível técnico muito superior. Fica a dica para você. Agora família, se liga, o jornalista Jorge Nicola trouxe nesta segunda-feira de que o Cruzeiro Corinthians, teve também o Botafogo, sondaram a situação do meia Luan Dias, meia atacante de 25 anos de idade, camisa 10 do Água Santa. E eu estava até acompanhando ontem a final do Campeonato Paulista e me chamou bastante a atenção o Luan Dias. É muito bom jogador. É um cara interessantíssimo. Ele é meio atacante, ele consegue jogar centralizado, ele consegue cair pelas beiradas, é rápido, sabe driblar. E por isso ele me chamou bastante atenção. Só que o próprio Jorge Nicola falou que o valor que o Água Santa quer é 3 milhões e meio de reais pela transferência do atleta. E peraí, né? O Água Santa nem tem liga nacional. Depois que acabar o Campeonato Paulista, a maior parte dos jogadores não vai ter o que jogar. O atleta tem vínculo por lá até o final de 2025. E como tem essa exceção aí lá na CBF, os jogadores que estão no Água Santa tem até o dia 20 para negociarem com outras equipes. E muitos já estão de saída. Agora o Luan Dias interessou o Corinthians, interessou o Botafogo. E quando começa essa concorrência toda, a gente já sabe que o Cruzeiro não vai vencer. Isso aí é fato. Nesta janela de transferências, o Cruzeiro não venceu a concorrência de ninguém pela contratação de ninguém. Então por isso a gente sabe ali, a gente entende que o Luan Dias é uma boa contratação, mas que não seria dentro da nossa realidade. E outro ponto, o próprio Água Santa pede 3 milhões e meio de reais pelo jogador. Porém, se chegar uma equipe e fala, olha, eu aceito emprestar o jogador para você se ele for bem utilizado por lá. Se for valorizar o meu atleta. Então, empréstimo não está descartado. Essa informação da sondagem do Cruzeiro e das outras equipes foi divulgada em primeira mão pelo jornalista Jorge Nicola do Super Esportes de Minas Gerais. E olha só, família. A cada dia que se passa, a Nike no Cruzeiro vai virar realidade. Essa camisa aqui é muito bonita. Este status é muito bonito. Porque, pô, camisa da Adidas é pra caramba. Mas, camisa da Nike também é bacana. E eu vou falar pra vocês, é muito mais barato. A previsão é que as camisas da Adidas, a partir do meio do ano, cheguem a 400 reais. E as camisas da Nike, se bobear, devem chegar no máximo uns 250, 300 reais. Estourando. Estourando. E eu vou falar pra vocês, a informação que foi divulgada nesta segunda-feira pelo jornalista Emerson Pansieri da Rádio Tatiaia é de que o Cruzeiro teria apresentado uma carta a Adidas com a intenção de rescindir o contrato de forma amigável no final da temporada. Só lembrando a vocês, se não me engano também, o Cruzeiro tem vínculo com a Adidas até o final de 2024. Mas, nesta carta, tem lá a opção pro Cruzeiro querendo rescindir o contrato com a Adidas no final de 2023. Até porque agora, se rescindir o contrato, por exemplo, hoje, ia virar uma bagunça completa. Porque temos jogos próximos, teríamos que arrumar outra fornecedora esportiva e não teríamos tempo pra arrumar todos os materiais esportivos para os próximos jogos do Cruzeiro. Então, encerrar o vínculo agora com a Adidas é praticamente descartar desta ideia lá na Toca da Raposa. Mas encerrar o vínculo em 2023, em dezembro de 2023, é uma possibilidade real. E essa possibilidade foi informada pelo jornalista Emerson Pancieri, da rádio Tatiaia. O Cruzeiro já apresentou a sua intenção. Foi a gota d'água o anúncio da nova camisa do Atlético Mineiro. Todo mundo sabe disso. O próprio CEO do Cruzeiro, Gabriel Lima, ficou revoltado com esta situação. E agora, o que nos resta é esperar. Pra saber se a Adidas vai ceder ou não de forma amigável a rescindição de contrato com o Cruzeiro. Não tem mais clima pra continuarmos com a Adidas. Agora, família, vou encerrar por aqui o nosso conteúdo. Se você gostou do nosso trabalho, não se esqueça então de deixarem aqui o seu gostei. E também de se inscrever no nosso canal. Fica o meu grande abraço e até a próxima. Fui! Fui! Fui!